Ó, vamos para a nossa tortura, digo, pras piadas aqui. Vai lá. Quer começar? Vou, vou começar. Ó, o Miguel Fernandes, nosso trocadilhista profissional. Mano, salve, salve, viajantes. Finalmente! Esperei mais de dois anos por esse episódio. Antes dos trocadilhos, eu queria dizer que eu tentei tirar foto com o Marcos na... Ixi, vem a cobrança. Na CCXP 2022, várias vezes, não consegui. Espero que esse dia... Espero pelo dia sublime em que eu conseguirei tirar essa foto. Pode entrar, Miguel! Aqui vai alguns trocadilhos que pensei para esse episódio. O que o shampoo diz para o sabão quando ele precisa de alguém? O que o shampoo... Diz para o sabão. Diz para o sabão... Quando ele precisa de alguém. Porra, tá esse... Isso é boa. Vamos dar ritmo, não sei, não sei. Eu serve? Ótima. Ótima. Eu conheci essa como cantada. Eu já fiz essa como cantada. Mas é... É boa. É boa pra caramba. Qual humorista só anda a cavalo? E não é o Marcos Rossi. Não é o Marcos Rossi. Não é o Marcos Rossi. Só anda a cavalo... Essa é boa. É... 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 Jockey... É o Tom Cavalgante! Tom Cavalgante. Essa já... Essa também já... Só te fugiu, né? Só me fugiu. Já tinha. Mas dá uma risada. Não, eu não rio. Desculpa, é trote. Isso aqui é um trote pra mim. Vamos continuar. Quem nos salvará da hipotenusa? Ah, essa eu sei. Vai. O Cateto Fantástico! É isso aí. Fantástico. Qual time se alimentou de um imperador? Um time se alimentou... Atlético ou Minero? Exatamente. Filho da Mãe! Por que ninguém leva o Dumbo a sério? Opa! Legal. Ninguém quer não dar ouvidos, porque... Porque ele é irrelefante. Irrelefante. Cara, que eu tava indo muito pra orelha grande. Qual a música da Idade da Pedra? Não é... A Rock? A Rocha. Ah, mas fui no mesmo. Qual ciência transforma cachorro em gato? Alquimia. Alquimia. Qual animal extinto não fazia barulho? Mamute. Perfeito. O Davi vai gostar. Eu não uso o boné, mas o Cazuza. Cazuza. Qual o santo protetor da pele? Sounddown. O cara é uma enciclopédia de trocadilho. Não tem jeito. Mas é que essa, Sounddown, fui eu que fiz. Ah! No Piada de Munho, há muito tempo atrás. Ele pode ter feito também, porque não é muito longe de... Mas é, Sound protetor. Qual parente afundou num acidente? Opa, peraí. Um parente que afundou num acidente... Uma cunhada... Nora... Expousa? Não. Não. Expousa. O Tiltanique. Puta, que beleza. Adorei. Tiltanique. Essa é boa. É. Qual clérigo repete o que dizem ao se alimentar de partes da árvore? Quê? Qual clérigo? Repete o que dizem ao se alimentar de partes da árvore? É, co... É... É boa. Muito, cara. Putz. O papagaio. Ah, tá. Papagaio. Papagalho. Putz. Mas é porque não é qual clérigo, né? É qual animal que é... Calma aí, hein? Se você é contra a religião... Faltou o animal. Faltou o animal aí, mano. Se você é contra a religião... Não precisa falar assim no papo. Ó, qual humorista veio do Senhor dos Anéis? Natoragorne? Acertou! É. Vai, Cris. Qual guitarra foi feita pelo Tramontina? Tô me sentindo num quiz. Assim, vai. Quiz Paiva. Vai. Faz um programa Quiz Paiva, pelo amor de Deus. Quiz Paiva. Quiz Paiva. Muito bom. Bem que se Cris. Bem que se Cris. Esse aqui você tem que responder. Qual é? Não, amor. Você tem que responder. Tá. Qual é? Qual guitarra foi feita pelo Tramontina? A guitarra feita pelo Tramontina? Muito boa essa. É porque é parceiro da IAS. Então ela precisa responder. Qual a guitarra feita pelo Tramontina? Vou dar o corte pra eles. É, então. Eu não vou falar nenhuma marca, porque vai que você fala o seu... Seis e ônibus. Cara, seis e ônibus. Muito boa. Muito boa. Em São Paulo, seis e ônibus. Seis e ônibus. Seis horas e oito minutos. Tem uma guitarra do... Que o Mickey... O Mickey... Não pode... Que o Mickey é acusado de violência doméstica. Ataca a Minnie. Ah, não. Um empresário virou médico ao achar um baralho. Qual o nome da história? Doctor House of Cards. Podia muito ser, mas não é não. Não é? Card e o logista. Card e o logista. Muito boa. Pô, mas essa aí foi uma boa construção. Foi uma boa construção. Nossa, cansei. Obrigada por esse episódio. Beijo, menina. Cansei. Estava escrito isso? Cansei ou você cansou? Estava. Não, ela botou. Nossa, cansei. O Miguel botou isso. Nossa, cansei. Obrigada por esse episódio, meninas. Aí o Nilson mandou no superchat. Eu quis dizer. Você não quis escutar. Eu quis dizer. E aí mandaram pra mim. Mas ele escreveu todos esses trocadilhos ou só Miguel da parte dele? Acho que é Miguel. Só Miguel. Só Miguel. Só Miguel. Só Miguel. Aí mandaram. Pega o documento, Yasmin. E assine. Essa é a clássica. Mas eu falava ao final dos meus vídeos no canal. Eu sou Yasmin. Clique ali e assine meu canal. Muito bom. Você sabe qual é o... Falando em assinar. Qual é o aplicativo que os Jedi usavam pra assinar contrato? Pera. DocuSign. Não, é um programa que lê... Vou dar uma dica. É que não é pra... Pada One F. Não? Não, mas é quase. Ou Adobe One Kenobi. Quase. Quer ter o PDF, a Adobe. É, mas a premissa foi ruim. Qual é a... É. Qual é o pacote, a empresa de pacote de aplicativos gráficos? É, daí você não entregou. É, faltou o PDF. Faltou o animal. Faltou o animal. Faltou o delivery aí, né? Sim. Não foi delivery espontânea. Nossa senhora. Marcos, você tá aqui em São Paulo especialmente para o UTC. Vai ter show? Explica daquele show que você tá fazendo, que teve no meio do ano. Que é tipo um stand-up com convidados. Que você tinha me chamado, lembra? Sim, chamei. Acabou que não rolou porque a data caiu. Mas eu vi alguma coisa no canal. Não, mas a gente tá fazendo. A gente tem o Rio Comedy Club, que é um show de stand-up, tá? Então somos quatro. Eu, o Marcos Horst, o Daniel Cury, né? E o Bira Tomasi, também outro comediante maravilhoso do Rio. O Bira é sensacional, cara. O Bira é maravilhoso, maravilhoso. Parte dele se foi, que ele perdeu 50 quilos, mas ficou... O que restou ainda é a parte engraçada. Que bom, que bom. Todos que ele perdeu, eu amo todos, na verdade. Ele perdeu só premissas. Isso. Agora é só pá, pá, só punch, meu irmão. O cara é uma máquina. Mas a gente tem esse show, o Rio Comedy Club, e a gente tem um quadro que a gente faz no final, que a gente chama de Quem Vai Primeiro, que é um desafio que as pessoas falam pra gente. Normalmente, tem muitos musicais. Então, por exemplo, se as músicas fossem escritas por veterinários, por médicos, e aí a gente tem que fazer as paródias dessas músicas, né? A galera manda pra gente no Insta e a gente... E é muito divertido. É muito parecido com o UTC numa dinâmica de pensar no trocadilho, só que tem, eu acho que é um tiquinho a mais, que ainda tem a parada de criar a música, criar a paródia. Uma mistura do UTC com as paródias do canal. É, é bem isso. É bem isso. E é muito... E flerta muito com a ideia do desafio, tipo barbixas, né? Sim. Das cenas, né? Quando a galera faz o desafio. Só que a gente tenta não fazer cenas. Vai ter aqui? A gente vai fazer em São Paulo, não agora, mas dia 14 de novembro. Save the date. É, save the date. Esse é muito save the date. Mas assim, já tá vendendo e vai ser no Teatro Gazeta e meio que já tá lotando. Caramba! Então, come. Então é bom porque vai ser apresentação única. Então, a menos que lote muito cedo e a gente abre as sessões. Mas, em princípio, é essa sessão única. E a gente tá muito feliz. Porque, cara, era um projeto pra ser pro Rio de Janeiro. Justamente porque, pô, depois que nasceu a Clara, minha filhinha, foi, cara, tá difícil, cada dia mais difícil viajar. Então, vamos fazer uma coisa que dê pra gente ficar aqui no Rio. Eu, principalmente, rodando no Rio de Janeiro. Você sabe, já fez muito show no Rio. Dá pra você fazer uns sete shows. São meio que sete lugares. Sim. Oito, até mais. Porque a galera da Barra não vai pro centro da cidade. A galera de Niterói, entendeu? Esse é o Circuito Rio, Anny. Tem um circuito, dá pra ser feito. Nesse ponto, então dá pra gente ficar fazendo, sabe? E esse foi o intuito. Tanto é que a gente começou com uma brincadeira, mas que era tipo assim, ah, os temas eram, se os super-heróis morassem no Rio de Janeiro, sabe? Umas coisas assim, a gente tentando fazer piada disso. Tipo, tinha como é que, se os vilões, eu acho que, é, tinha um que eu gostei muito, que era se os vilões morassem no Rio de Janeiro. Aí eu falei uma que o Scar ia vender mate leão. Sensacional. Essa é boa. Gostei. Que o, como é que era o, que o, 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 que, fugiu o nome dele, dos Murphys? Qual é o... Gargamel. 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 O Gargamel ia, ia vender, ah, perdi, perdi o time. E não ia ter polvilho, porque o Thanos acabou com o globo. Acabou, acabou com o globo. Mas eu perdi o time, eu não lembro agora, mas era alguma coisa que ele ia estar sempre feliz, porque ele ia andar sempre com os azulzinhos no bolso. É basicamente era isso. Sei. É muito ruim quando não entrega o time, né? É a coisa do comediante, foi assim, pô, aqui vai entregar e não veio, esqueceu. Perdeu. Ah, agora, foda-se. Mas a gente tem esse quadro, a gente tá muito feliz. 14 de novembro, então, em São Paulo. 14 de novembro em São Paulo, no Rio de Janeiro. Tem vários shows, tá sucedendo o Rio de Janeiro aí, por favor. A agenda tá lá no arroba Marcos Castro, né? Tá no arroba Rio Comedy Club, também. Que chegamos aí, estamos com 200 mil inscritos no Instagram, tô feliz demais. Não inscrito não, inscrito YouTube, né? Isso. Seguidores, seguidores. E tô feliz, assim, é muito maneiro criar um projetinho e vai crescendo de novo, sabe? O Rio Comedy Club de vocês? É. Ah, que legal. Mas não é um espaço. Não é um espaço. É um show. É um show. Eu caí nessa também, de procurar o lugar pra fazer show. É porque a ideia inicial era, sempre foi, na verdade, eu, quando eu vi o movimento de criação de comedy, eu sempre quis ter um comedy, né? E aí eu vi os nossos amigos fazendo, né? As comedies, e aí eu fui vendo que... Tavam perdendo pregas. Melhor não, né? É. Mas, e aí passa, vem pandemia, né? Hoje, hoje o Rio Comedy Club, ele, como eu gostava, eu gosto muito dessa marca, já tinha criado e tal. Falei, ah, cara. Vou usar. Você quer burlar o algoritmo quando a pessoa tá no Rio e quer Rio Comedy Club. Ótimo. Aí a pessoa compra o show. É, é isso aí. É o meu... Botei o meu SEO lá pra funcionar, né? Da busca. Não foi, quando, sem intenção. Foi mais na intenção até mesmo que eu ainda tenho uma vontade de transformar o Rio Comedy Club, tipo... Num espaço. Num espaço, é. E aí, nada mais interessante do que crescer a marca com um produto. Melhor do que, sei lá, pega um outro produto e... Sim. É bom que daí você já tem o show de vocês pra ser algo fixo. Tipo, como o Comedian tinha toda quarta, era jogos de improviso. Isso, é o show. O Rio Comedy Club, o show, pode, né? Mas, por enquanto, não há prognóstico disso. Há prognóstico, sim, que a gente vai, futuramente, começar a fazer uma... Não posso falar ainda, oficialmente, mas a gente vai pegar a programação pra fazer numa casa lá no Rio. Então, vai ser o mais próximo que a gente tem do... Ah, daí eu quero ir. Do Rio. Com certeza. Você tá convidadíssima. Vocês, se vocês quiserem. Com certeza. E a parte boa é que dá pra... Como eu queria criar uma programação, não ter essa restrição. Ah, tem que ser show de estandar. Não tem nada disso. Tem que ser coisa legal. Se for divertido, eu quero ter esse espaço experimental. Legal. É tipo o que o Minhoca... Já foi. Ou é. É, eu acho que ele... Eu acho que o Minhoca tem muita coisa experimental ainda, não tem? Tem. Então, é isso. Eu acho que... Essa é a minha vontade. Mas sem essa coisa de ser dono, pelo amor de Deus. Não agora. É enlouquecedor. Não, né? Seu Marcos. Não. Eu quero ser só CEO Marcos. Não. 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 A CIDADE NO BRASIL